Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou ensinar a fazer esse vasinho muito lindo aí que fica parecendo metal, né? Bora lá? Eu vou pegar uma bexiga, vou encher essa bexiga no tamanho desejado, aí vocês também não podem ultrapassar a capacidade da bexiga de vocês, tá bom? Se você quer um vaso muito grande, você compra uma bexiga bem grande. Peguei aqui uma cola caseira que eu já ensinei a fazer no canal, o link do passo a passo dessa cola tá aqui embaixo no bloco de informações. É só arrastar a tela pra baixo aí que você aprende a fazer essa cola aí e economiza bastante nos seus trabalhos. Peguei aqui pedacinhos de folha de jornal, pode ser revista, folhas de rascunho, de caderno velho também serve e a gente vai colar em toda a volta aí dessa bexiga. A gente vai passando a colinha e depois passa por cima do papel também. Depois de bem sequinho, gente, eu coloquei assim umas três camadas de papel, tá? Pra ficar mais durinho. Depois de bem sequinho, aí é só a gente estourar a bexiga. A minha ficou um pouco deformada porque eu deixei no sol. Gente, não deixa no sol, deixa na sombra, tá? Uma dica que eu dou é você ligar o ventilador em cima dela que seca rapidinho e aí não precisa ficar no sol. Aí eu vou cortar aqui e dar uma acertada pra poder deixar o vasinho no formato. Vou pegar aqui umas folhas de revista, umas folhas um pouquinho mais durinhas, se você tiver de capa de revista também serve, que eu vou usar pra fazer um detalhe na parte de cima do vaso. Então eu vou unindo as revistas, as folhas dessa forma, as folhas de revista com durex. E aí vou engrossar um pouquinho mais pra ela ficar mais durinha. Colocando mais camadas. E você, já tá inscrito no canal? Se não tá inscrito, gente, se inscreva, ative o sininho, porque assim vocês sempre vão ser avisados quando eu postar um vídeo novo por aqui. Tem muita gente que perde o meu contato, não acha mais o meu canal porque não se inscreveu e não ativou o sininho para todas as notificações, tá bom? Tem que ativar para todas as notificações. Tô terminando aqui de colocar as camadas de capa de revista. E agora eu vou cortar dando uns picotes assim, dessa forma. E me conta aí se você gosta de vasinhos feitos com cimento. Aqui no canal já tem vários modelinhos. Arrasta a tela aí pra baixo, que você vai ver que tem uma playlist chamada vasos. Tem vasos de vários materiais reciclados. E, inclusive, garrafa pet, papelão, caixa de leite. Dá uma olhadinha aí. Gente, vou diminuir aqui um pouquinho. Que eu resolvi fazer essa parte de cima menorzinha. Então eu vou cortar. E agora eu vou dar o mesmo picote que eu dei ali embaixo. E depois eu colei, tá, gente? Com durex, como vocês viram aí. Vou dar esse mesmo picote pra abrir essa parte aqui de cima. E agora eu vou prender tudo com durex pra ficar bem firme, bem durinho em toda a volta. Isso aqui é um... Era uma fita crepe que acabou. E eu vou aproveitar essa parte aqui pra fazer a base do nosso bazinho. Vou passar aqui uma cola quente e vou apoiar o bazinho com a inclinação desejada. Eu quero que ele fique assim, gente. Eu quero que ele fique inclinadinho pro lado. E vou passar mais cola caseira. E colar mais pedacinhos de jornal aí pra endurecer ainda mais a minha peça. Que ela tem que ficar bem firme pra gente poder depois usar o cimento, tá? Então eu venho colocando aqui na borda esses pedacinhos de jornal que foram rasgados à mão, tá, gente? O ideal é rasgar tudo, não é cortar, não. Vai rasgando porque ele cola melhor. Depois ele fica com aspecto melhor. Vou fazer um acabamento também com essas folhas aqui na parte de baixo. Isso também vai fazer com que a peça fique bem coladinha, bem resistente. Peguei aqui um pouco de argamassa e vou misturar água. A quantidade de água, gente, é a quantidade suficiente pra fazer ela ficar bem molinha, tá? Quanto mais aguadinha, melhor pra gente trabalhar aí. E vou derramar essa mistura aqui dentro. Coloca bastante argamassa aqui dentro. E vou movimentar o meu vaso pra poder aderir em toda a camada interna. Então eu vou rodando até cobrir tudo. Deixo secar e agora eu vou preparar uma quantidade de argamassa com água e cola. A cola é uma colher de sopa só, tá bom, gente? Pra esse vasinho aí é suficiente. Coloquei uma quantidade de argamassa e água pra ficar numa consistência assim, olha. Não tem uma quantidade certa. Você coloca água aos poucos pra que ela fique dessa forma. Não pode ficar aguada e você consiga preencher a camada externa do vaso. E eu peço a você que se gosta desse tipo de vídeo. Já clique em gostei, deixe o seu like que é pra eu saber e fazer mais trabalhos como este. Aqui eu tô usando um pincel molhadinho na água pra dar uma alisada e deixar com um aspecto melhor. E fica mais fácil depois pra gente lixar. Depois de tudo bem seco. Ele tá seco, gente, quando você vê que o cimento tá esbranquiçado dessa forma aqui, tá? Então ele já tá bem sequinho. Vou pegar essa lixa número 120 e vou dar uma lixada. Pra melhorar um pouquinho esse aspecto. E depois eu vou passar uma camadinha. Isso não é necessário se você não quiser, tá bom? Se você for usar o seu vaso pra área externa, principalmente, já tá pronto. Eu vou lembrar aqui que eu não falei pra vocês que eu furei o fundo com lápis enquanto o cimento ainda estava molinho. É só colocar um lápis que ele fura facilmente. Aqui eu vou colocar umas três camadas de massa corrida, massa de parede, pra ficar ainda mais lisinho isso aí. Passei três camadas. E agora eu vou lixar com aquela mesma lixa que eu mostrei pra vocês anteriormente. Lixa 120. Ao final é só pintar. Eu tô usando aqui um cinza metálico, gente. Vai ficar parecendo um metal mesmo. Isso aí fica bem bacana. E o resultado é esse que vocês viram aí. Essas são minhas redes sociais. Me sigam por lá. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!